E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrevendo em nosso canal e está fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI. Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI. Certo? Você que está aí no outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica e motores a gasolina e motores 2 e 4 tempo, o lugar certo é o Oficina GTI. Temos diversos vídeos que mostramos o passo a passo para vocês para executar a manutenção aí no conforto de sua casa. Lembrando que temos diversos vídeos, mais de 2.200 vídeos aqui no canal. Seja de carro, seja de moto, seja de quadriciclo, seja de mini quadriciclo, seja de bug, seja de mini bug, seja de cortadores de grama, motosserra, entre outros tantos vídeos que tem aqui dentro da plataforma pessoal. Rod dentro do nosso canal, acesse o nosso canal, basta clicar para cima onde está escrito o nome do vídeo, o título do vídeo e tocar para o ladinho até onde está a bolinha do canal. Onde está os quadriciclo ali com a frente da oficina. Clica dentro daquela bolinha que vocês vão cair dentro do canal com diversos vídeos aqui de manutenção, certo? O vídeo hoje pessoal é a manutenção em um Opala. modelo 8788 é um veículo que tem uma... está fazendo uma transição, então tem que ter cuidado em certos componentes. Basicamente a gente está com a parte de suspensão, vamos trocar pivô, terminal de direção, buchas, fazer o alinhamento do veículo aí mostrando alguns takes para vocês aí do nosso serviço. Lembrando que tem vídeo de cabração, tem vídeo de montagem de motor, tem vídeo de dando uma estética no motor, tem diversos vídeos aqui dentro do canal. Como esse Opala, ele é um ano de transição e tem diversos outros veículos que tem anos de transição, muito cuidado ao adquirir as peças, pois elas variam as dimensões. Basicamente algumas peças são universais e outras elas vão variar. que nem os pivôs. Os pivôs eles vão variar de bitolas, então o ideal é sempre desmontar o seu para ver qual aplicação que está naquele veículo. Às vezes tem um veículo que está original e às vezes tem um veículo que não está original. O fato que esse Opala veio cair na roda e eu vou mostrar para vocês. Ele caiu a roda porque quebrou o pivô, arrancou o pivô. Para quem não sabe o que é um pivô, é essa peça aqui, certo? Isso aqui é um pivô de articulação. Note que o estado do pivô, ele não está tão ruim. Porém, todo pivô que arrancar essa proteção aqui, pessoal, essa coifa vai fazer com que entre água, entre terra para dentro do terminal. Isso aqui basicamente é uma articulação, assim como a minha mão, meu pulso, assim como o meu cotovelo ou até mesmo o meu ombro. Por quê? Ele articula em diversas posições. Aqui da mesma forma, então ele articula de diversas maneiras. O Opala, ele é composto por duas balanças, uma superior e uma inferior, assim como o Chevette também, certo? Então essas duas balanças, eu vou mostrar mais para frente para vocês. A inferior está aqui. Aquele pivô que arrancou é esse pivô aqui. E ele está com essa fita aí, eu já vou mostrar para vocês por quê. Foi substituído o pivô, certo? Foi substituído a bucha também. Bucha nova. A bucha está aqui. A bucha velha. A bucha velha. Não estava tão ruim, mas já que nós estamos fazendo essa manutenção, vamos também estar substituindo a bucha aí. E o pivô é esse aqui, certo? Então agora vamos para algumas dicas. Depois eu vou levar vocês lá na rua para vocês verem aí a troca desse pivô. Só deixa eu atender um cliente ali, para aí. Tá, pessoal? Voltando aí então. Então o que acontece? Lembra a fita que eu mostrei para vocês? Essa fita aqui, olha aí para vocês verem. Esse pivô, ele é um pivô que ele é colocado sobre pressão. Tem que extrair ele numa prensa e colocar numa prensa. Ou fazer um dispositivo para extrair e para colocar o pivô no lugar, certo? Porém, o que é que acontece? A grande maioria do pessoal faz o seguinte. Quando vai colocar aquele pivô, não remove essa peça aqui. E essa peça aqui é a coifa. Ou o guarda-pó, correto? Esse guarda-pó, ele é responsável por não entrar sujeira dentro do pivô. Quando entra sujeira dentro do pivô, água e qualquer outro resíduo, automaticamente a articulação ela vai fadigar. Ela vai sofrer desgaste precoce. E esse desgaste precoce vai ocasionar o que? A romptura do pivô. E deixando vocês na mão. Muito cuidado quando vocês forem puxar o veículo. Existem vários guincheiros capacitados. E existem vários motoristas que andam de caminhão e não sabem puxar um veículo. Esse veículo especificamente foi ligado para um seis guincheiro. Houve guincheiro que foi lá buscar e não conseguiu buscar o veículo por estar com a roda caída. Medo de fazer o trabalho. Medo de estragar. E se tem medo, não tem qualificação. Quando o cara é profissional, o cara chega e transporta. Esse carro foi transportado. Eu até vou deixar nas outras redes sociais minhas. Mais para frente um pouquinho. A foto desse carro sendo transportado por um guincheiro top. Um guincho sem asa delta. O carro foi para cima do guincho. Desceu do guincho sem causar um dano no veículo. Certo? Então, muito cuidado com quem vocês também chamam aí para fazer esse serviço. Enfim. Voltando ao guarda pó. Se eu for colocar ele, pessoal, eu tenho que tirar o guarda pó para não rasgar ele. Porque se eu for forçar ele, a posição de colocar ele é de baixo para cima. Se eu for colocar ele com o guarda pó, eu vou acabar cortando o guarda pó. Certo? E também, se eu cortar o guarda pó, basicamente é como se eu estivesse colocando uma peça nova, mas com já baixa vida útil, digamos assim. Por causa dessa peça. Então, o que é o correto? Se extrai o guarda pó, depois se isola o pivô para não entrar sujeira na articulação. Certo? Pois a hora que for prensar, por mais que lave, vai cair alguma sujeira. Até porque o pivô ele entra de baixo para cima. Então, todo resíduo que tiver na balança vai empurrar para cima. Então, tem que isolar o pivô. Após a instalação, coloque o guarda pó no lugar. E aí, está pronto para ser montado no veículo. Basta estar colocando ele novamente no lugar. Aperte ele. Fica um serviço qualificado. Bem feito. E vai ter uma longa vida útil. Do pivô. Por quê? Olha agora para vocês verem. A borracha ou o guarda pó está 100%. A hora que for prensado lá no veículo, que essa peça aqui, esse terminal, ele é cônico. Por isso que vai variar as dimensões. A hora que for prensado, vai ficar top da galáxia. Pivô também, pessoal, novo, ele tem que vir com polca zero. E a polca zero, ela entra facilmente. Certo? Até chegar na trava da polca. Pois essa polca, ela é uma polca autotravante. Ou uma parla, que nem o pessoal diz. Ou porta. Seja como vocês queiram. Vou falar no outro vídeo, pessoal, sobre o pivô recondicionado. Certo? Então, o que acontece? Eu vou levar vocês ali na rua para vocês verem agora o veículo desmontado. Segura aí. Então, pessoal, estamos já aqui no veículo. E observe o seguinte. Esse veículo, ele tem uma baita de uma mola, que tem que ser extraída através daquela ferramenta ali. Aquela ferramenta ali é um encolhedor de mola. Se você quiser saber como fazer um encolhedor de mola, deixa o comentário aí que a gente responde para vocês. Precisa também de um extrator de parafuso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Que é essa peça aqui, pessoal. Essa peça, ela é um extrator de pivô. Nesse caso aqui, os pivôs vão colocados ali na manga dianteira. Correto? Então, aqui a gente vai trocar os terminais. Vamos trocar os terminal de direção. Os dois pivôs. Vamos trocar a bieleta. Vamos trocar os embuchamentos para deixar ele top da galáxia aí. Certo? Se você quiser fazer essas ferramentas, ou quiser que eu mostre como se faz essas ferramentas, deixe um comentário aí. Assim que possível a gente mostra um vídeo para vocês. Tudo isso aí, pessoal. Tá, pessoal? Voltando. O que que acontece? Todas aquelas ferramentas, ou diversas ferramentas que se trabalham na oficina, Muitas podem ser adquiridas e muitas podem ser fabricadas pelas mãos mágicas do mecânico ou do entusiasta. Porém, algumas ferramentas são mais específicas e outras não tantas. Existem ferramentas no mercado, em qualquer área aí, de boas qualidades, outras não tão boas, digamos assim. Da mesma maneira que a gente faz uma ferramenta, às vezes, pode ficar não tão boa, com uma qualidade alta ou com uma qualidade mais baixa. Porém, quem tem um conhecimento, vai fabricar uma ferramenta específica e vai aguentar a pressão aí, através de um custo bem baixo. Então, esse serviço pode ser efetuado em qualquer lugar. Claro que requer alguns conhecimentos, mas o canal tem diversos vídeos aí que vêm auxiliando vocês nessas manutenção. Se der tempo, eu vou mostrar pra vocês como extrai aquela balança e como coloca ela no lugar. Se não der tempo, eu faço outro vídeo assim que possível pra vocês. Pois, graças a Deus, a gente tá sempre trabalhando aí, botando pressão. Certo? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!